Sertão abençoado, muita chuva hoje aí ó, quarta-feira dia 15 né, 2023, hoje é março, dia 15 de março, 2023 o Guaquim já pra cá, já tá com mais de 20 minutos, deixa ele ali ó, nesse rojão aí, graças a Deus vou estressar um pouco aqui pra vocês verem aí ó, chuva volta ao sertão né, ontem deu uma serenada mas hoje ó, tá chovendo mesmo chuva boa, ó, relampiando vale tá chovendo Obrigado. 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 Graças a Deus, viu? Chuvinha já habitada no sertão de Pernambuco. José Fernando Caleri, a chuva chegando. Uma amiguadilha lá em Brasília também. Bem feitosa.